Eu sou a Aline, sou estudante de letras da LUSP, ex-aluna aqui da Caetano de Campos, sempre estudei em escola pública, fiz o ensino médio aqui na Caetano. Quando os alunos decidiram ocupar a escola, eles me chamaram para ajudar. Aí eu estou acompanhando essa ocupação mais de perto, mas eu tenho ido nas outras, assim, dando um apoio também. Acho que é sintomático que a maioria dos estudantes sejam negros, porque eles fazem uma luta pela escola pública, e na escola pública é onde estão os corpos negros, né? A gente passa em frente, vai numa escola particular, tem um, dois negros por sala, na escola pública não. Quem é minoria, quantitativa, são os brancos. Quanto a ter mais meninas no front, eu fiquei super surpresa, porque no espaço da militância acontece muito dos homens roubarem espaço de fala das mulheres, acontece muito deles puxarem jogral, puxarem, serem o front. Nessa luta, a gente vê muita mina negra na frente, as minas puxando jogral, as minas colocando o ato na rua. As minas metendo o dedo na cara do policial. Pode ser que seja essa nova geração que está escutando mais sobre o feminismo, que está escutando mais sobre as lutas, é uma geração que veio depois de junho. Eu não sei explicar, analisar bem o porquê, mas eu fico muito contente e me sinto representada, sabe? E eu acho que para as outras meninas que vêm, ainda mais as jovens que estão na escola ainda, e vêm que são meninas, são meninas pretas, que estão no front, é empoderador. É muito bonito, eu me sinto muito bem e fico feliz quando encontro com elas depois. Tipo, nossa, você era a menina que estava jogando cadeira. Isso me representa. Mas... 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 O que é isso?